Estar no ar pela Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Wilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo. Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir. Ele será muito útil para você. E o tema de hoje é, quem ama as riquezas se opõe a Deus. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também, tudo que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas. Tipo, fulana que deveria agir assim. Ah, fulana teria que agir assim. Não, esqueça outras pessoas. Tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo. Uma reflexão sobre você mesma. Assim, esta palestra não é para outras pessoas. Esta palestra é para você. Veja o que diz na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Provérbios 6, nos versículos 6 a 11. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e se sábio. Pois ela, não tendo o chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão. Na cega, ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco a dormir, um pouco a tosquenejar, um pouco a repousar de braços cruzados. Assim, sobrevirá a tua pobreza como omeliante e a tua necessidade como um homem armado. O trabalho nos fornece os alimentos, as roupas, a moradia e os bens materiais que necessitamos. Trabalhar de maneira digna e honesta e colher o merecido fruto de seu trabalho é uma excelente virtude que obedece às leis de Deus. Entretanto, até mesmo o ato de trabalhar pode ser corrompido quando o que está por trás dele não é mais a necessidade de obtenção dos alimentos e bens materiais que se precisa para viver, mas sim o desejo de acumular riquezas. Veja que importante alerta de Jesus encontramos na Bíblia Sagrada, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamon. Mamon é uma palavra de origem do aramaico e que significa riquezas. Jesus está dizendo que não é possível amar as riquezas e amar a Deus, pois quando se ama as riquezas, odeia-se a Deus. Jesus está dizendo que não é possível se dedicar às riquezas e se dedicar a Deus, pois quando se dedica às riquezas, despreza-se a Deus. Veja novamente o importante alerta de Jesus, na Bíblia Sagrada, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Jesus está dizendo que o desejo de acumular riquezas está em oposição ao amor a Deus e às suas leis justas e perfeitas. Quem tem desejo de acumular riquezas ama o dinheiro. Ao se amar o dinheiro, esquece-se de se auto-aprimorar e se tornar uma pessoa melhor. Ao se amar o dinheiro, esquece-se de amar ao próximo. Ao se amar o dinheiro, esquece-se de amar a natureza que dá suporte à vida no planeta. Veja novamente o importante alerta de Jesus, na Bíblia Sagrada, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamon. Mamon é uma palavra de origem do aramaico e que significa riquezas. Jesus está alertando que não é possível servir a Deus e às riquezas. Para obter riquezas, vemos pessoas se casando apenas por dinheiro. Para obter dinheiro, para obter riquezas, vemos pessoas se prostituindo sob as mais diversas formas. Para obter riquezas, vemos pessoas que não se importam com o sofrimento que causam a outras. Para obter riquezas, vemos pessoas passando outras para trás. Para obter riquezas, vemos pessoas mentindo e enganando. Para obter riquezas, vemos pessoas furtando. Para obter riquezas, vemos pessoas devastando a natureza, cortando árvores, poluindo os rios e os oceanos, ocasionando a extinção de espécies vegetais e animais, destruindo o meio ambiente que dá suporte à vida no planeta. Para obter riquezas, vemos pessoas que não se importam de transgredir as leis de Deus. Para obter riquezas, vemos pessoas que se afastam de Deus. E fazendo coisas erradas para obter riquezas, cometendo pecados para obter riquezas, prejudicando o próximo para obter riquezas, prejudicando a natureza para obter riquezas, desprezando as leis de Deus para obter riquezas, desprezando a Deus para obter riquezas, junto com estas riquezas, se ganhará uma passagem para o inferno, local de tormento eterno. Veja o que diz Jesus em Mateus 25, versículos 41 a 46 Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, 2. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. 3. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. 4. Sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e, enfermo, e na prisão, não me visitastes. 5. Então eles também lhe responderão, dizendo, 5. Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? 6. Então lhes responderá, dizendo, 7. Em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. 7. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. 8. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. interna. Antes de continuar com o tema de hoje, deixa eu dar um recadinho. Na internet eu tenho um canal de vídeos no YouTube chamado Nilson Brenna, onde você pode assistir todas as minhas palestras e meus programas aqui da Rádio Mundial falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada. Você no seu computador ou na sua televisão com acesso ao YouTube. Este programa que você está ouvindo hoje será publicado em meu canal do YouTube, Nilson Brenna, dentro de alguns dias. Esta coleção de vídeos traz para você muitos conhecimentos de Jesus e da Bíblia Sagrada. Assista todos os meus vídeos sobre Jesus e a Bíblia Sagrada grátis. Quantas vezes quiser, 24 horas por dia. Meu canal do YouTube chama-se Nilson Brenna. Muito obrigado. Retornando ao tema de hoje, veja novamente as palavras de Jesus na Bíblia Sagrada, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon é uma palavra de origem do aramaico e que significa riquezas. Jesus está afirmando que não é possível servir a Deus e as riquezas. O trabalho, tão lindo e digno, é corrompido quando por trás dele existe a ganância e a ânsia de enriquecer. Assim, vemos pessoas trabalhando muito, trabalhando duro, muitas horas por dia, em jornadas superiores à que a saúde física e mental pode suportar. Não porque desejam prestar um serviço útil em fartura a seu próximo, mas trabalhando muito duro, porque desejam enriquecer. Isto é uma perversão do trabalho. Isto é uma corrupção do trabalho. O trabalho deve visar o sustento e, até mesmo, prudentes reservas úteis, como as necessárias para a educação dos filhos e para o próprio amparo na velhice. Mas o trabalho não deve visar o enriquecimento com uma quantia enorme de dinheiro que nunca se utilizará. Assim, há pessoas que muito trabalham para enriquecer e cegam a si mesmas quanto a tudo mais o que existe no mundo, fechando-se a todo conhecimento existente, fechando-se a todo conhecimento espiritual, fechando-se ao amor ao próximo, fechando-se a Deus. A felicidade de ter muito dinheiro com que as pessoas se iludem a si mesmas busca, de fato, cegar os próprios olhos para a tudo o que demais existe. Busca ensurdecer os próprios ouvidos para tudo o que demais existe. Busca endurecer o próprio coração para não ter nenhum sentimento de amor por seu próximo, vivendo assim estas pessoas como loucas, que ficam felizes apenas com o ouro que acumulando. Por que anular as faculdades mentais superiores que se possui? Por que anular todo o entendimento que se pode ter a respeito do que é injusto ou justo? Por que anular o amor que se sente no coração pelo seu próximo? 1. Desperta, tu que dormes, e pare de se iludir a si mesmo com essa vontade de enriquecer. 2. Renasça, tu que estás morto, e pare de se iludir a si mesmo com essa vontade de enriquecer. 3. Estude para aprender uma profissão que seja útil para o teu próximo, e assim, com o teu trabalho, prestarás um serviço útil para o teu próximo. Em uma profissão útil e honesta, ganharás o dinheiro que será a justa recompensa pelo teu esforço, na quantidade que necessitas para viver. 4. Tendo caráter, trabalhando de forma justa e honesta, executando um serviço útil a teu próximo, 5. Gozarás com prazer do fruto do teu trabalho, e dormirás à noite com a consciência tranquila de que estás no caminho correto da vida, servindo a teu próximo e servindo a Deus. 5. Veja novamente as palavras de Jesus na Bíblia Sagrada, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 24. 5. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamon. 6. Mamon é uma palavra de origem do aramaico e que significa riquezas. 7. Jesus está afirmando que não é possível servir a Deus e às riquezas. 7. Você sabe que Jesus não mente. 8. Você sabe que tudo o que Jesus diz é verdade. 9. Você sabe que não há caminho a seguir a não ser o caminho que nos é proposto por Jesus. 9. Se Jesus está dizendo que o amor às riquezas se opõe a Deus, 10. É porque, em verdade, o amor às riquezas se opõe a Deus. 9. Não faça de conta que você não entendeu. 10. Não escondas o teu entendimento num cantinho da tua mente para continuares servindo as riquezas e esquecendo-se de Deus. 10. Tenha presença de Espírito. 11. Não perca a bênção destas palavras que estão te chegando agora. 11. Jesus afirma que o amor às riquezas se opõe a Deus. 11. Jesus afirma que o amor às riquezas se opõe a Deus. 11. Jesus afirma que o amor às riquezas se opõe a Deus. 12. Veja novamente as palavras de Jesus na Bíblia Sagrada, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 24. 12. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. 13. Não podeis servir a Deus e a mamon. 13. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. 14. Não podeis servir a Deus e a mamon. 15. Mamon é uma palavra de origem do aramaico e que significa riquezas. 16. Jesus está afirmando que não é possível servir a Deus e as riquezas. 17. Tu és muito rico? Possuis muito mais do que necessitas? 18. Faça-as a caridade. 18. Quanta dor e sofrimento neste mundo. 19. Quantas pessoas morrendo nos hospitais sem atendimento. 20. Quantas pessoas sem moradia. 21. Quantas pessoas sem emprego. 21. Quantas pessoas sem ter o que comer. 22. Quantas escolas em condições precárias, 22. Quantas pessoas sem ter o que comer. 22. Quantas pessoas sem ter o que comer. 23. Quantas pessoas sem ter o que comer. 23. Quantas pessoas sem ter o que comer. 24. Quantas pessoas sem ter o que comer. 24. Quantas pessoas sem ter o que comer. 25. Quantas pessoas sem ter o que comer. 25. Quantas pessoas sem ter o que comer. 26. 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 Quantas pessoas sem ter o que comer. Se você tem muito dinheiro, solte o excesso, pratique a caridade. Deus está vendo tudo o que você faz. Deus quer que você salve a sua alma. Deus quer que você entre no reino de Deus. Se você tem muito dinheiro, solte o excesso, pratique a caridade. Ao fazer a caridade, busque instituições sérias que realmente trabalham em favor da humanidade. As santas casas e hospitais filantrópicos espalhados pelo Brasil precisam de doações. Se você tem muito dinheiro, solte o excesso, pratique a caridade. Deus está vendo tudo o que você faz. Deus quer que você salve a sua alma. Deus quer que você entre no reino dos céus. Pratique a caridade. Jesus tem amor por todos e quer que todos se salvem. Se até agora você pecou, arrependa-se. Pare de pecar e não volte mais a pecar. Muito grande será a alegria de Jesus se você salvar a sua alma. Jesus tem amor por todos e quer que todos se salvem. Se até agora você pecou, arrependa-se. Muito grande será a alegria de Jesus se você salvar a sua alma. Muito grande será a alegria de Jesus se você salvar a sua alma. O filho de Deus que estava mais perdido, para o qual ninguém acreditava que iria se corrigir e se salvar, caso ele mude a sua vida, caso ele se arrependa de tudo o que fez, caso ele se converta ao que é justo e correto, caso ele decida ser uma pessoa de caráter e não voltar mais a pecar, Este filho de Deus será perdoado por seu pai celestial e muito grande será a alegria de seu pai celestial, porque aquele que estava perdido encontrou o caminho de volta ao paraíso. Muito grande será a alegria de seu pai celestial, porque aquele que iria para o fogo do inferno se salvou do sofrimento eterno. Muito grande será a alegria de seu pai celestial, porque aquele se arrependeu e se converteu ao bem, e poderá gozar da felicidade eterna no reino dos céus. Muito grande será a alegria de Deus com a tua conversão e a tua salvação Deus está pronto para te perdoar Arrependa-se neste momento e não voltes mais a pecar Muito grande será a alegria de Deus com a tua conversão e a tua salvação Deus está pronto para te perdoar Arrependa-se neste momento e não voltes mais a pecar Muito grande será a alegria de Deus com a tua conversão e a tua salvação Estamos próximos do final do programa E eu gostaria de te lembrar que este programa Reflexões sobre Jesus Apresentado por mim, Nilson Antônio Brenna Vai ao ar aqui na Rádio Mundial FM 95,7 aos domingos às 20 horas Estando em qualquer lugar do planeta Você também poderá ouvir este programa na internet Através do site da Rádio Mundial www.radiomundial.com.br Lembre-se de visitar o meu canal do Youtube Nilson Brenna Onde este programa e todos os meus programas aqui da Rádio Mundial Falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada Estão lá grátis para você assistir Quando você quiser 24 horas por dia No seu celular, no seu tablet No seu computador Na sua televisão com acesso ao Youtube No canal do Youtube Chama-se Nilson Brenna Vou encerrar o programa Te deixando três lindas mensagens Primeira mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender Segunda mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender E a terceira mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender Eu sou Nilson Antônio Brenna Muito obrigado Você acabou de ouvir pela Mundial Programa Reflexões sobre Jesus Com Nilson Antônio Brenna Para você conhecer as verdades Os ensinamentos E as orientações de Jesus Eu sou Nilson Antônio Brenna Biólogo brasileiro A produção e a divulgação destes meus vídeos Apresenta um custo monetário A doação que esteja ao seu alcance Será muito importante Para que um número maior de pessoas Possa conhecer os ensinamentos de Jesus E da Bíblia Através destes meus vídeos Você pode ser um mantenedor Da produção e divulgação destes meus vídeos Bem como de outras atividades que eu realizo Como palestras grátis Em diversas instituições Assim, você pode ser um mantenedor De todas estas atividades Depositando a quantia que estiver Ao seu alcance Na conta que você vê na tela Se você puder depositar apenas um real Será muito importante Para que estes trabalhos Possam continuar Assim, deposite qualquer valor Na conta a seguir Em meu nome Nilson Antônio Brenna Banco do Brasil Agência 8525-1 Conta corrente 2514-3 Repetindo Banco do Brasil Agência 8525-1 Conta corrente 2514-3 Eu sou Nilson Antônio Brenna Biólogo brasileiro Eu profiro palestras grátis E você pode me solicitar Para proferir uma palestra ao vivo Em sua empresa Clube, associação, sindicato Uma palestra grátis Em sua escola, faculdade, universidade Hotel, hospital, emissora de rádio Emissora de televisão, etc Eu apresento palestras grátis Sobre Jesus e a Bíblia Sagrada Chuva ácida e os seus efeitos Efeito estufa Aquecimento da terra e mudanças climáticas Como parar de fumar Palestra grátis Doenças sexualmente transmissíveis Saúde e qualidade de vida, etc Você também pode escolher Entre os temas que você já me viu apresentando Aqui pela internet Ou, se desejar Sugerir um novo tema E eu verificarei a possibilidade De criar uma palestra Sobre o assunto que você necessita Caso deseje uma palestra grátis Por favor, envie um e-mail para Nilson.a.brena.gmail.com Informando Primeiro, o nome da instituição Segundo, o endereço onde a palestra será proferida Terceiro, a quantidade de espectadores Que assistirão à palestra E quarto, o tema desejado Será um prazer muito grande Poder proferir a palestra que você necessita Para o grupo de pessoas que você deseja Aguardo o seu e-mail Muito obrigado Eu sou Nilson Antônio Brenna Biólogo brasileiro Sou autor de livros E alguns de meus livros Estão grátis Em formato PDF No meu site www.nilsonantoniobrena.com.br Você não precisa preencher cadastro Nem perder tempo de forma alguma Basta acessar meu site www.nilsonantoniobrena.com.br E clicar na imagem do livro escolhido Para fazer o download da obra Em formato PDF E ler o livro completo Em seu smartphone Tablet, computador, etc Acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br 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 Encontrará meus e-books Por um preço excelente Eu, Nilson Antônio Brenna Biólogo brasileiro Sou autor do livro Que esteja trabalhando Para encontrar a cura do câncer E que tenha um laboratório A sua mão Para desenvolver as pesquisas Sugeridas na obra Na última sugestão do livro Eu apresento Uma possibilidade muito promissora de cura Com o uso do limão Ou com o ato de perdoar Onde eu teria Um possível resultado positivo Mas que não apresenta ainda Nenhuma comprovação científica E precisa de estudo e pesquisa Para verificação Este livro já está Na quinta edição Revista e Ampliada Eu, Nilson Antônio Brenna Sou autor do livro Como parar de fumar Dois métodos para abandonar o cigarro Onde apresento Dois métodos sistematizados Para o abandono do cigarro Nesta obra Também falo da ajuda Que a brócolis pode oferecer Recuperando o pulmão Do fumante Apresentando estudos científicos Que comprovam que a brócolis Pode reverter O forte estresse oxidativo Dos pulmões lesados Atuando de maneira surpreendente Na reversão Da oxidação pulmonar Onde os corticoides Não obtêm uma boa resposta Ou seja A brócolis parece revelar-se Como uma possível solução Para a DPOC Doença pulmonar obstrutiva crônica Mais conhecida como Enfisema Que é a doença do fumante Para a qual A medicina atual Ainda não dispõe de cura E os tratamentos existentes São bastante insuficientes Até mesmo para aliviar os sintomas Este livro já está Na 5ª edição Revista e Ampliada Eu, Nilson Antônio Brenna Sou autor do livro A chuva ácida E os seus efeitos Sobre as florestas Através desta obra Você conhecerá Os fundamentos Da química De ácidos E bases Entenderá Como a chuva ácida Se forma E conhecerá Seus malefícios À floresta Este livro Também fala Dos males Da chuva ácida À saúde humana A obra Trata ainda Do grave problema Do efeito estufa Aquecimento da terra E mudanças climáticas Este livro Está em sua 2ª edição Revista e Ampliada Eu, Nilson Antônio Brenna Sou autor do livro A Santíssima Trindade E a Astrologia Este livro Traz explicações Sobre a Santíssima Trindade Buscando a compreensão Do significado do Pai Do Filho E do Espírito Santo A obra fala De uma possível relação Da astrologia Com a Santíssima Trindade É apresentada A relação De cada um Dos 12 signos Astrológicos Com o seu respectivo Aspecto Da Santíssima Trindade O livro Oferece Valiosos conhecimentos Necessários À formação Do caráter Eu, Nilson Antônio Brenna Biólogo brasileiro Estou presente Nas redes sociais Como Facebook Youtube E outras Onde apresento Palestras completas Em vídeos Fazendo reflexões Sobre os ensinamentos De Jesus E passagens Da Bíblia Palestras Sobre saúde E qualidade De vida Educação E meio ambiente Palestras Sobre sistema Operacional Linux E muitos Outros temas Inscreva-se Nas minhas redes sociais Muito obrigado Coloque grátis Um lindo papel de parede Em seu celular Visitando minha página www.nilsonantoniobrena.com.br Barra celular Ponto HTML Sem precisar preencher cadastro Sem perder tempo Apenas tocando No papel de parede desejado Salvando a imagem No seu celular E a definindo Como papel de parede Acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br Barra celular Ponto HTML E coloque Grátis Em seu celular Um lindo papel de parede Preparado por mim Nilson Antônio Brenna Lindos e grátis www.nilsonantoniobrena.com.br Barra celular Ponto HTML Jesus te ama Muito mais do que podes compreender Jesus te ama Muito mais do que podes compreender Jesus te ama Muito mais do que podes compreender Muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir Você pode adicionar este vídeo à sua playlist do YouTube Este vídeo também permite que você o incorpore em seu blog ou página de internet através de link com o YouTube Se você gostou do vídeo, você pode curti-lo E, se desejar, você pode compartilhar este vídeo através do Google+, Twitter, Facebook, WhatsApp, Messenger e Hangouts Você também pode compartilhar este vídeo por e-mail, através de outras redes sociais ou por outros aplicativos de mensagem Eu sou o biólogo brasileiro Nilson Antônio Brenna Mais uma vez, meu muito obrigado! E aí E aí